Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, vamos aqui para mais uma masmorra, tá? Estou fazendo uma série aqui de nove vídeos de masmorra. Tentei que o guerreiro, né? Você pode vir aqui, para entrar na masmorra, você vai vir no modo aventura e na sessão de masmorra, tá? Em Kobolds e Catacumbas, você vai escolher aqui um personagem e vamos ver como eu vou me comportar com... O guerreiro, eu sempre estou tendo um pouco de dificuldade, tá? Vamos ver no xamã, o xamãzinho eu consegui na segunda tentativa, tá? Xamã, 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 acho que eu fui de Murloc, hein? Se eu não me engano, foi Murloc no xamã com futividade. Vamos ver aqui, acho que foi isso que eu fiz, foi de Murloc. E acho que foi... É, acho que foi disso aqui, hein? Vamos ver se a gente vai dar sorte, né? Bom, as cartas vão ser sempre as mesmas, né? Não vão mudar. Não, isso aqui não vai adiantar muito. Agora, então você tem que ficar muito esperto com as passivas, tá? Que você vai estar escolhendo, porque sempre as passivas, elas praticamente vão estar te dando a... Você tem uma chance com uma outra passiva? É difícil, viu? Então a passiva ajuda, ela praticamente te ajuda aí uns... Nossa, esse bicho não... E aí, você tem que me guiar, né, filho? Tudo bem. Bom, eu tenho aqui... É, eu vou fazer Murlocinho, rapaz. Fazer Murloc e vamos pra cabeça contra eles. Quem aqui está aqui me chamando? É o Gustaveiras, Street Fighter. E vamos ver os Murlocs. Sim, nem, 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 nem... É, foi do Murloc que eu montei o deck com futividade. Vou tentar fazer o mesmo deck que eu fiz lá aquela vez, né? Vai depender um pouquinho das passivas. Olha, filha. Ó! Aquele raiozinho ia vir acalhar, né? É, agora eu vou ter que trocar aqui, né? Ou raios, aí... Raios é sempre bem-vindos. Fé nas cartas, né? Acabou o jogo pra ele. Quando eu sou dos aqui, já mete bala. Pode silenciar? Ó. Então vamos tentar montar o deckzinho de Murloc que eu fui bem, hein? E eu tô fazendo o vídeo assim, sabe? Eu tô fazendo o vídeo sem... Sem gravar, gravar, gravar. Gravo a primeira vez até chegar... Pelo até o set. Até chegar o chefe, fão, entendeu? Dos oito chefes. Então, tô tentando fazer chegar até o chefe sempre. Seus locais... Seus locais têm futividade. Valor de futividade, rapaz. E eu pensei de Murloc... E eu pensei de Murlocsssssssssssssssssssssssssssssssss... Nenhum desses que eu posso falar não é interessante dar um pouco de live, né gente? História 12 de vida? Eu estou preocupado com minha futividade. Tudo bem que vai me dar live, né? Vamos aqui. Vou tentar fazer aqui no... Tem vinho os murrocks. É aquele 0-4 que vai dar vida, então pelo menos eu... Como eu tenho aquele... Acho que não está tão mal. Vamos para... Ele vai bater na minha cara só, né? Não tem bicho para bater. Só que eu tenho ressalti 12 de vida, tá vendo? Eu tenho um enorme poder. Aproxime-se. Então todos os personagens aliados. Será que eu me recupero? Minha vida? Não tem como você deixar um de vida de ataque, né? Ele é futivo. Olha, eu vou por aqui. Pronto, gente. Vou jogar isso aqui no meio e você vai bater na cara dele, ó. E se ele vai bater aqui, ó. Quatro de vida sempre. Fico... Fico... Uhhh. Piranha! 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 Vá lá, tamo lá! Tamo lá! Tamos lá! Era uma vez É, é um dragãozinho aí filha Eu tenho isso aqui, vai virar sapo Era uma vez Era uma vez Ah, era pra ter um negócio aqui né Tá bom, comibola, comibola Gente, sempre coloca aqui do lado Pra consumar um bichinho, tá Eu posso até matar isso aqui, tá Entre aspas Uh Desculpa, não vou deixar você Hum Tchurururururu Tchururururu Tchururururu Peraí O Joaquim vai adiantar que vai ficar com Vai 1 de dano, vai 2 Dá 3 e 2 Dá 3 e 2 Vamo lá 9 4 Eu aguento mais 4 4 de dano, tá vendo Porque aquele 4 barra 7 vai só bater na Ah Sei da Kinga Maldito É Tchururururu Tchururururu Bicho chato O bicho chato meu É que é mu Não acredito que tá fazendo isso meu Ô Sarakura Sarakura! Vou ter que transformar esse retardado aqui em um sapo Acredito nisso gente, não acredito nisso gente Olha isso Pera ai, não sei se... Chugou um raiozinho aqui Só 3 de vida, não é? Ainda bem que... Ainda bem né, porque ele tem outro dragão na mão Não! Eu não acredito que você está fazendo isso comigo, desgraçado! Ô louco, meu bicho, está me alterando de tudo que é jeito Puta que pariu gente Porra, bicho chato! Nossa, meu Olha isso Que desgraçado, meu! Para de fazer isso, verme Porra Olha isso, olha isso Nossa O cara é a desgraça, meu! No mundo Que desgraçado Não é? Que desgraçado E não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? vou tirar esse aqui pelo menos para não ficar chega né recuperar a vida né nossa que sorte que se tivesse três ali nossa bicho lá os lazarento aí gente porra o bicho que quis que quis essa lazarento destruindo em daniária e vai lazarento não posso eu vou ter que continuar com isso aqui isso aqui vai ser muito bom se ele parar de usar aquela desgraça meu tá explicado né gente bom a passiva não foi isso aqui foi sofrimento isso aqui não veio pelo frio fazer para não pegar esse pelo frio aqui beleza tá excelente escolha um totem base com invoque 1 barra 1 1 barra 1 aqui para dar uma inspirar tá bacaninha você faz aqui congele vai congelar quem eu 25 eu tenho vida a você a brincadeira que esses caras tem isso tudo assim e para de meus catatópolis me dá raiva para de usar esses lixo cara para de usar esses lixo mano não tem solução tem que jogar essa pena pra jogar esses lixo destrói dois aí ok boa ele insiste jogar essas bolsas aí viu chega né o louco mano tá doido onde tinha esse aqui primeiro vai tá chega né chega de usar magia assim de explosão lazarento pronto ó meu cara é muito muito piranha o cara é muito piranha meu cara cheio de explosão de dois explosão de dois vamos lá acabou né pelo frio maldito pronto ainda vou brincar com ele aqui ó pôs aqui aqui restaurar minha vida olá que bonitinho é encheu a live tamo na cara e aí 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 o cara não me vê e joga magia com certinho para conterar e vai conter você e vai conter você e vai conter você a interessante mega folha dos ventos não não é isso aqui uma vez é maluco quando não dá mais para ganhar é maluco ó esse evolução 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 vamos evoluir pega os lixo evoluo não dá para ele fazer nada né só que provocar para mim também não influencia nada né provocar mas tudo bem provocar eu vou dançar valeu Max Max troca fungo what the hell peraí peraí gente isso é interessante porque eu não lembro opa peraí calma só me dá só um minutinho aí que esse cara não lembra se eu tinha esse esse Max troca fungo aí deixa eu ver no meu facebook ah e um detalhe no facebook eu tô colocando também gente o 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 ah o o o o a o o o o o o o ro eu não sei se as vezes ele tem alguma magia de explosão Esse cara tem... Mas tá por enquanto aqui, deixa que ele tá. Recebe corte de armadura, corte de... Escroto. Lazarentio. E agora aqui? Bom, tem mais uma vidinha aqui, né? Ah, tá. E ele falou, mas vai bater no meu bicho? Vai bater no meu bicho? Ai, meu... Então, evolução aqui que tá... Não vale a pena, ó. Costo 4, costo 2. Ah, vou transformar. Só pra dar um... Desc... Ah, foi elas por elas. Uma cartinha... Trocar, trocar? Vale a pena trocar aqui. Quatorze. Quatorze. Vamos lá. Tenho mais seis de dano. Seis. Seis. Meio, você é muito chato, José. Você é muito chato, José. Faltou um, né? Um! Mas não vou atacar essa aqui não, por enquanto. Queria poção. Ele tem muita poção pra jogar contra os meus inimigos. Cinco, beleza. Nada aí. Show. Show, 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 lamente, show. Show, lamente, show. Ó, bom que eu tinha 19 cartas, tá vendo, gente? Aí eu vou vir aqui, ó. Já misturo a EBA aqui, tá vendo? Aí eu já pego a cartinha do cara ali, ó. É, enchei minha mão também. É, ó lá. 19, 14 e 14. Eu gosto desse copo de carta, porque pelo menos que eu tinha pouca carta, eu já consigo manter lá. Só que assim, tá um pouco diferente do que eu tinha ganho, né? Que eu tinha ganho com o Murlock Futibo. Aqui tá tudo zoado. Está tudo zoado. Não adianta. Nossa senhora. Mantei isso aqui? Ó, isso aqui é interessante, hein? Nítulos de guerras. Mas eu tenho alguma coisa com o Nítulos de Guerra? Hum, evolução. Só que quando eu evoluir uma vez, você vai evoluir a segunda? Não, né? Vamos pensar. Nítulos de guerra. 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 Ah, vamos manter isso aqui, ó. É bom que eu tenho lá um 6-3. 6-3, né? 5 barra 8. Tamo lá com o TORAPELO. O TORAPELO não é tão difícil. Vamos ver se eu chego até os... E até eu chegar no chefão com esse deck aqui, tá? Bom, você vê que as passivas... Depois desse, eu tenho outra passiva pra escolher. Vem uma passiva de gente, que é essa aqui. Essa passiva que eu tô pegando tá tudo do lado, gente. Bom. A mãozinha dele, o que que é mesmo? Ai, 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 ai. Acho que é magia. Bom, já temos um turno 2. Bom. Os dois Jodores recrutam dois Lakaia. Nossa, eu tô ferrado. Ai, é. Puxa onde Lakaia, lixo. Ai, ai, ai. Meu, a minha chance é a seguinte, ó. Tem que vir aqui. Evoluir sempre. A minha chance é evoluir. Porque... Tá vendo, ó. Nossa senhora. Pior que veio boa essa carta aqui, meu. Nossa. Vou bater primeiro aqui, ó. Eu não sei se vale a pena evoluir agora. Olha isso. Vamos pensar o seguinte. Eu tô com uma mão boa aqui embaixo, né? Qual que é esse aqui? Sempre que essa carta atacar, limitar uma Lakaia, ela poderá atacar novamente. Bom, pelo menos eu não tenho essa doa e cabeça, né? Vamos atacar com meus principais. Eu tenho que matar essa carta aqui, ó. 4, 5, 6, 7. Eu vou matar essa aqui. Só pra dar um. Eu tô com medo de evoluir e fazer merda. Vamos ver se eu preciso evoluir. Vamos pensar o seguinte. 6. Eu tenho dano pro próximo turno, tá vendo? Né? Eu tenho... Eu vou tomar 8. Vou pra 20. Puxa, eu comi bola aqui porque eu podia ter puxado um bicho. Ele vai puxar um bicho ali, tá vendo? Apenas não ter tirado um 1. 8. Beleza. E eu vou tirar esse 1 aqui. Peraí, vamos fazer o seguinte. Tiro, bato com esse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tem um letal. E aquele dragão dele ia matar todo mundo. Bater, 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 bater. A futividade ajudou aqui. Bom, agora vamos ver se a passiva vai vir. Vem a passiva boa. Por favor. Se os Akaios que custam... Nossa, eu só tenho lixo, meu. Eu não tenho um Akai custo alta. Ai, prefiro deixar ele custando um a mais ou segredos. Vou pôr segredos, vai. Porque eu estava zoado. Opa. Transforma um Akai aliado que custa um a mais. Repita nesse turno. Vamos lá. Vamos pegar em evolução e evolução. Jorge Carlos. Faz tempo que eu não pego você, Jorge Carlos. Eu tenho que matar ele duas vezes. Mato José e o Carlos. Ele vai estar com pouco live, mas eu tenho que matar ele duas vezes. E aí eu tenho que controlar a mesa, batendo nele, controlando a mesa, que depois ele vem de novo. Primeiro vem o Zé, depois vem o Carlos. Aqui eu tenho que ter... Isso aqui, está excelente. Jorge Carlos. Jorge Carlos. Jorge Carlos. Vamos encontrar um segredo aqui. Amadilha. Depois a gente joga um... Ah, perigoso. É porque aquele de morrer personagem mesmo é que dá nada, né? Vamos pôr aqui. Como eu não vou atacar em nada, né? Quem sabe que segredos a gente não vai descobrir. Segue as regras. E aí? Como é que vale a pena matar esse cara, sabia? Sabe que vale a pena? Vale a pena matar ele. Olha, ainda bem que eu fiz isso, hein? É, José! Queria me ferrar, né, José? E eu precisei saber o que é, José? Deu meu totem de cura. E eu preciso colocar o totem de cura aqui, eu preciso. Ok. E aí? Dancei... Altere para o Carlos. Um é pior que o outro, né? Mas já? Apresentando-me para o serviço. É. Aqui é o seguinte. 3-6, vamos lá. Eu não lembro se posso deixar esse cara vivo. Mas como estão... Vai bater nele? O próximo turno eu vou jogar esse aqui, ó. Ainda bem que eu matei uma partezinha dele lá. Volta com sua mão. E esse aqui, outro aqui, é para ficar imune. Beleza. Mas eu vou recuperar um pouco de life. Porque se ele der um dano aqui em área, entendeu? Se ele der um dano em área, eu vou me arrebentando, gente. Só para dar um... Agora eu volto lá para o Carlinho. Volto para o Carlinho Brawl. Volto lá para o Carlinho. Pela luz, você matou o Carlos. Eu matei o Carlos? É ele que se dançou ali, rapaz. Bom, Carlos, você não é pra nada não. Mas você está meio perdido, sabia? Aplausos para o serviço. Eu voltei. Deu para ti. Faltou um, né? Tchururururu. Compra ou vende. Oh, 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 oh. Eu queria um... Me dá um com investida, por favor. Nossa, que dificuldade, hein? Investida, investida, investida. Ah! Curso de me dar um bicho com investida? Investida! Não. Mais uma tentativa. Vai com investida. Nossa, que... De novo, investida. Nossa, filho. Legal isso aqui, né? Mas não veio um com investida, né? Mas tá bom. Você viu que a catinha é roubada? Não põe em provocar, tá bom. É, Carlos. O Zé é mais forte que você. Apresentando o meu para o serviço. Adeus, Kalito. Adeus, Kalito. Tinha evolução aqui. Vamos lá. Ih, oh, haha. Kalito, Kalito. Kalito dançou ali, né, Kalito? Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. De novo, evolução? Vamos brincar de evolução. Ah, barbavela, barbavela, barbavela. Eles sumonar? De pão em bicho. Vamos ver. Esse aqui eu sei que eu tenho que colocar o cara de custo baixo na mesa. Controlar um pouco a mesa. Barbavela. Hum. Vocês não. Vocês não. O cara tá baixas. Um, quatro. Nossa, nois. Salveu o segredo. Como que é aqui? Você. Depois que jogar um Lakaia, você investida. Beleza. Muto, vai ficar um 3-2 ali. Que bom. Era bom tirar esse lindo aqui. Se vir aqui, o bicho de vida. Vitalidade. Ele não pode atacar meus bichos, né? Posso bater aqui, que eu tenho... Eu vou evoluir. Não, aí... 35... Não, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55. Vou evoluir, vou pôr isso aqui depois, lá, gente. Quem sabe, dá uma carta mais alta, forte. Quando um Lakaia aliado morrer, eu devolvo a sua mão ali. Mas se eu bato e morro... Conta. Se eu bato e morro, conta. Bom, eu tenho 9 de dano aqui em sequência, né? Mais os meus lives. Não! Ainda bem que esse forno... Não vai... Eu preciso de recuperar minha vida. Maldição. Maldição. Vamos lá... Vamo na favela. Vamos lá, favela. Vamos lá, favela. Isso aqui doido de dano aqui pra lhe dar, né? Mas é bom que voltou isso aqui, ele embaralhou e tal... Isso aqui é muito chato, esse bicho aí. Jeitinho... Todo mundo assim batendo mesmo? Ai ai ai... Aqui não tem muito o que fazer, né? Depois que esse lacai atacar... O Lotus, desabrocha! Aqui vai... Ah, brincadeira, né? Quatro, só quatro! Quatro, 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 quatro! Quatro, quatro, quatro! Quatro, quatro! Vamos fazer indecorção. Nossa! Vamos dançar! Ele está com uma sobrecarga gigantesca ali, não é, gente? Então pelo menos, menos mal. Ok, 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 ok Tem que subir a 3 pra recuperar 12 de vida aqui, entendeu? Vamos lá Ai, depois se você vai cair, causa 6 danos aleatórios no inimigo Como que é? É, eu vou ter que ficar no lado... Vamos lá Vamos trocar aqui Poxa, eu não queria... Boa Não Mais alto, mais alto Isso vai doer em, se dá 4 de life aqui embaixo, né? Isso vai doer Puta, que pariu Eu tenho 17, 19... Ai, ai, é o seguinte Bateu... Lata... Tchau, tchau Tchau Ele não vai fazer milagre não, né? Ah, brincadeira... Não acredita... Que lástima... Não acredito, gente Que desgraçada... Não... De novo... Um passivo de dobla de vida... Um, dois, três Já era pra você... Não pode jogar essa porcaria Você não pode jogar nada aqui Bate aí, bate aí se você é macho Bate aí se você é macho Pronto, acabou 5 aqui Acabou pra você, esse foi rapidão Esse aqui foi paipum Dá uma cara Pronto, mas esse aqui vai ser mais rápido Poxa, aquela passiva foi muito ruim Essa aqui é boa pra ganhar Vamos lá Fé nas cartas E agora vai Passivas De frutividade Mulock, 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 Mulock Se ele lançar um feitiço Invoque um totem aleatório Não Causou... não Não... esse aqui Vamos lá, tem dois aqui de bichinho E eu não... станов as Mulock sumiram, é? Não veio Mulock... Hummm Você vai sempre Sumonar os bichinhos mais... É... Eles vão deixar os bichinhos mais fortes Então eu preciso de bichinhos mais fracos aqui. Esse aqui também é interessante esse Raider, mas não agora. Eu preciso de bichos fracos pra botar na cara dele, não trocar. Esse aqui ele bate e o bicho dele sumora o nosso. Aquele segredo, né? Aquele segredo foi um lixo. Segredo é um lixo, peraí. O segredo é um lixo, gente. Não, não, não. Nossa senhora. Tem que bater aqui um... É. É que eu já tô me preparando porque se fizer ruela... Pra ele não bater aqui, entendeu? Pra ele não ficar batendo aqui. Três ovinho. Puta, eu vou ter que dar outro toque aqui nesse bicho também. Bom, pelo menos é o seguinte. Ele já ganhou um pouquinho mais de turno aqui. Já tá quase o... Tem que vir com esse lixo, né filho? Nossa, isso aqui ele vai sumonar. Pior que ele vai sumonar... E eu não posso... Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu não podia deixar ele... Se não se ativar isso aqui ia morrer um monte de bicho, meu. Minha lâmina tá com sede. Bate aqui nesse bichinho, entendeu? Ok. Beleza. Então já... Hum... Hum... Acou. Foi bem, foi bem. Aquela hora do sapinho lá foi uma boa jogada. Sapinho foi uma boa jogada. Tá indo rápido aqui, é isso aqui, hein? Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Mais sapos e... Ah, esse aqui é bom. Peguei lá mais só com essa carta com o segundo, viu? Desafio três de oito. Três de oito com o Xamã... Evolução. E as evolução não tinham muita sorte, né, gente? Mas aquele negócio de ter feito aquilo lá... Não acredito que tinha feito aquilo. Só não pode vir depois dessa que o segredo... De novo. Que o segredo... Se vim de life... Ó. Meu, vou montar isso aqui. Nossa, o sumonando bicho, ó. Sariona, se não me engano eu acho que você é de magia, né? Não, é de deixar os bichinhos com... Ó, com menos de um de vida, então... Esse aqui não vejo dificuldade. É uma vez. Só tem um dragão... Ah, tem que... Ela tem um colis... Ela tem um dano. Agora eu lembrei disso. Aquele de... No turno seis é da dano em área, entendeu? Eu vou ter que ser muito rápido aqui. Vou ter que ser muito rápido. Tem uma atalha antes do turno seis. No turno seis ela vai me arrebentar. No turno seis essa... Miskat. Miskat. E o primeiro. Quem sou o sumo de vida. Dezessete. Dezessete. Deu certinho. Pronto. No outro turno lá eu ia jogar... Aquilo lá... Seis de dano em área, entendeu? Menos dos dragão. Ainda bem que eu fui em Mega Blaster OP nesse aqui. Senão ela... Meu, de novo. Adapte um Lakai aliado. Repita cada chefe que você derrotou. Cópia deles. Por ser frutivo? Vamos tentar isso, vai. Tenta fazer isso. Só que aí eu vou ter que partir para um deck mais... Depois que esse Lakai atacar, congelo. Não vai adiantar nada esse aqui, né? Congelo o Lakai. Interessante isso aqui. Aqui nada. Vamos ver esse aqui. De gelo. Vamos ver... Ancião. Jare. Jare. Vamos ver o que vai dar nesse aqui. Espero chegar lá, né gente? No... Chefe. Que tá... Eu não consegui montar o... Será que o Lakai foi esse aqui? Eu montei o Shaman com o Lakai. Tenho quase certeza. Mas se não foi, ele não foi, né? Tá bom esse aqui. Ele não pode copiar a mão. Meu bicho é frutivo. Congelo ele. Jare. Agelo lá. Deono. Pode tomar mais dano? Madura. Ele tem... É filha... Não dá para dar mais essas que tomar. Não escreve. Já apelou, né? 2, 1? Não. No próximo eu tiro você daí. Com esse bichinho aqui, ó. 18. Tô tentando lembrar se esse kit não tem dano em área. 4, 1. Já respondeu a minha pergunta, né? Que ela tem empatada. Ok. Deixa ele pôr armadura não, porque ele tem alguma coisa de maior armadura se derrubar ela aí. Oh. Hum. É, mas você vira sapo. 15. 15. Que shit. 7. Nossa senhora. Vamos ver qual lado vale a pena colocar. Se eu ponho aqui, eu tenho que tirar 10 dele. Tem como eu dar um período? Não, não tinha como. Não, filho, isso aí não. Não, José. Melhora, isso aí. Olha que vídeo, cara. Meu Deus do céu. Eu faço o que com isso aqui, isso aí é coisa inútil. Armadura. Tem como eu me matar? Eu tenho que tirar. Ah, e aí? Eu posso aqui. Nossa, eu fiz cagada. Eu fui brigada aqui no meio. Nossa, esse aqui merece perder. É por causa daquí, eu joguei aqui do lado, não. Mate! Olha que bicho inútil. Serruela, você vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? É ali que tem que ficar, ó. Também que eu ainda consegui ganhar, mas... Joguei errado ali, aquela hora. É atipulado no meio ali. Evoluiu um bicho que ficou... Ixi! Nossa, essa evolução foi de doer, hein, gente? Uma evolução... Keltunzau. Ele pode ser... É, porque ele não morre, né? Ele fica invisível. Se eu tivesse chance de usar, não é só? Ficar cheio dos... 6 barra 8, 6 barra 8... Batendo, 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 batendo. Keltunzau, preciso de vida, vida! Minha parceira próxima eu tenho que dobrar minha vida. Tô com pouca vida. Agora, P. Agora, P. Nossa, cadê meus bichos? Pfff! Vida completa. Chega de magia, chega de magia! depois que... vixi, 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 vixi já sabe, né? tem que evoluir isso aqui muito rápido nossa senhora ok eu tenho 4 de dano uuuh, ele aqui só acho que vai fazer 8 meu, eu vou, eu vou ai sei que eu volo mais um vai pra 10, né? não, eu não vou ter feito isso eu não fiquei contente, né? caramba olha, outro desse aqui não, que é tonzão vou deixar você aqui eu posso ir limpando a mesa dele, né? eu posso ir limpando aqui, gente vamos fazer o seguinte 5 6, 7 naturalmente 90 8 suplique porrassido Não vou fumar na bicha não. Ai, provocar. 6-12. 6-12... Fiz aqui? Coloque um guardião da tempestade no seu deck. Não adianta isso aqui. Enfim. Pensou, 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 pensou. É, Torapelo. Só acho que tem um bicho mais forte aqui, hein? Se não, ia dançar, gente. Vamos lá. Passiva. Meu, por que você não me dá a vida? Meu Deus do céu. Compre duas cartas. Vou comprar duas cartas mesmo, não tem outro jeito. Nossa Senhora. Olha isso. Olha isso, meu. Não tem nem... Ué. Nunca se dá um belo de um dano, né? Mas... Esse aqui é horrível pra mim. E esse compra duas cartas de sobrecarga? Ele não tem nada de sobrecarga aqui, a Sigprest. Devolva outros lacaios. Devolva outros lacaios. Devolva seus lacaios à sua mão. Eles custam um. Cubra a vida. Mulockzinho velho. Eu tenho um Mulockzinho velho aqui. Nossa. Não tem nada de sobrecarga. Isso aqui vamos poder controlar a mesa, né? Só porque... Mestre e Voodoo com esse deck? Mestre e Voodoo com esse deck eu tô vendo... É... Minha chance tá aqui, ó. Minha chance tá aqui, ó. Você... É... Você não tem como copiar minhas cartas. Não é isso que rouba as cartas? Ah, meu. Já sei o que fazer. Nossa senhora. Isso. Eu tô ferrado. Gostei de um suspiro aqui dele. Vixi, 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 vixi. Ai, vixi. Vixi, vixi. Vixi. Vixi, vixi. 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 Ah, quase tudo que eu tive vida. Ei, tá vendo? Vixi. 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 É que se eu bater aqui vai vir dois bichos, isso que é o... Nossa senhora! Tô ferrado! Gente, tô ferrado. Sapinho neles. Sapo nele... Cara, não sei se vale a pena trocar todos esses bichos aqui. Eu tomo um de dano, quatro de dano. Ah, sério mesmo? Esse cara fez isso? Caraca meu, ele veio... Olha isso cara! Puta cacete! Isso aqui vai dar uma vida pra caramba, né? Mas eu preciso matar aquele cara. Nossa senhora! Eu acredito que eu tô... Não tô batendo nessa porcaria que ele encheu aquele lixo da minha mão ali. Nossa! Não veio minha... Não veio minha... Ai ai ai! Olha isso! Que desgraçado! Não! Puta que pariu! Ele fez isso mesmo! Que lazarento dos infernos esse cara, meu! Que porra! Essa foi demais, hein gente! Nossa! Olha isso! É... Três! Minha custa seis, né? Os outros que eu vou para limpar a mesa e segurar? que lixo 15 de vida eu tenho no jogo não aguento nossa senhora ai 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 2 de dano 2 4 eu tinha que tirar isso aqui na verdade isso vai desaparecer né gente pera ai vamos pensar é o seguinte nossa aqui ele vai invocar um bicho lendário aqui entendeu se eu põe o Zotun quer ó nossa faltou porque se eu bater aqui ó vai vir um lendário aqui ó ai eu tenho que bater nesse dá 5 não tá certo ó eu tenho que pôr esse aqui é a chance bater nesse bater aqui vai dar 5 vai tomar dano e volta tudo na próxima é isso né eu tenho como aguentar 8 de dano dele way too aqui ó e 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 é isso gente, porque... bosta é isso? vai me dar quase dano em geral são 4 é isso? ele dá 4 beleza e eu bato aqui ele, isso nossa, foi fera essa essa foi de doer gente essa é meus neurônios vamos lá como que está essa aqui escolha nossa coloque um lacai aleatório da mão de cada jogador pelo batalho não sete de oito ab trilhas ab trilhas estou a sofrer ab trilhas ab trilhas ab trilhas o pessoal está lá me chamando não gente, estou gravando daqui a pouquinho eu subo aí hora de demolição a demolição e aquele bicho deixa eu segurar um pouco aqui esse aqui acho que joga aquelas bombinhas maleditas as bombinhas maleditas quer ver? é isso mesmo tem um bom tem um bom ainda bem que tem o kelton zay aqui mas primeiro tem que ficar vivo essa é a essa é a isso aqui não adianta colocar só para colocar porque não vai adiantar nada ele vai bater aqui olha que sacanagem é um furtivo que não é furtivo né gente tem esse dano de 4 tem esse de 2 pare de jogar nele meu puta que pariu sabe o que é o pior? não posso tomar 3 de dano nesse cara ai ai como que é esse aqui? não adianta eu tenho que pôr bicho aqui eu preciso colocar bicho eu preciso colocar bicho ali segura mais um pouquinho mais um pouquinho vai é 2 de dano esse lixo ai eu pensei que fosse de 1 é 2 de dano esse lixo gente cacetada puta que pariu puta que pariu ele matou meu bicho vai ser vai ser difícil hein aguentar 2 de dano esse cara toda hora vai bater 2 daquilo aqui puta que pariu puta que pariu meu saco meu para de jogar ficou com dó de mim só pode decida e foi não nossa eu vou pôr umas cartas aqui só que eu vou colocar porque vai bater a todos aqui olha olha isso olha isso tudo em mim o louco meu que chato do cacete não é porra que saco olha só vai bater em mim batendo 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 que lástima gente depois dessa aqui depois dessa aqui não ah eu ia contra usar o batendo sem querer ah 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 e esses cornos pra pegar essas bolsas de 2 ah gente bom vou parar por aqui porque depois dessa depois dessa merda que eu fiz nossa senhora não é possível tá vendo eu vou de novo essa porcaria meu caraca meu porra vai se ferrar meu que lástima vamos lá gente que medonho para de vir meu as passivas tá vindo só lixo pra mim cara pode vir uma passiva decente que não sei se essa porcaria tá louco meu pela terceira essa foi de doer hein nossa senhora vamos ver se agora vai gente que desgraça que tava isso aqui ah hora de comer nossa meu que coisa mais chata meu esse masmorra tem hora que ele zica você nossa tem hora que ele faz mas de propósito nossa e eu peguei futividade a primeira vez e ganhei agora não tá vindo e aí e aí e aí e aí e aí para de vir futividade por favor vem uma coisa que presta e aí e aí e aí e aí só vem isso cara só vem isso Futividade Não, vou de Mulock Até que fim, até que fim Vê os Mulock, hein Porra, tá doido, meu Eu tô querendo montar os Mulockzinhos Aqui, meu, eu não tava conseguindo Agora veio os Mulock, na terceira tentativa Que veio, é futividade com Mulock É isso mesmo, gente, tá louco O que temos aqui? Temos aqui um cara que tá com raiva de você Maledita Vamos logo Ele tem nove cartas no baralho Tem uns três Mulockzinhos dentro O que ele faz? Não, ele não põe Mulockzinhos Ele põe outra porcaria Mas não põe Mulockzinhos Ah, vamos ver que bate mais? Eu, você? Apelação, né? Apelação, né? Apelação, né? Tá bom Já que você quer fazer isso Nós também faz Já que você quer fazer isso Olha que piscate Que piscate Que piscate Desse maldito Que piscateiro, meu Que piscateiro, gente Meu escudo Eu não posso tomar esses danos desse cara aí Tomar cinco de dano dele lá Ia tomar Na bada, né? Tá vendo? Olha, só ia tomar um Só ia tomar um coice Só ia tomar esse coice Bom Pelo frio Vou dar na bada em você Agora eu acho que tá de acordo lá Mulock, futividade Que é esse Foi desse jeito que eu tinha feito Mulockzinhos 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 Vamos lá de Mulockzinhos Vamos lá Vamos que vamos Ah, vamos lá Jogar Mulockzinhos Mulockzinhos Eu não tenho dez Mulockzinhos Não tenho Mas eu tenho quatro Quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Mulockzinhos Nove Mulockzinhos Tenho quatro Não sei se quanto é quanto Mulockzinhos eu tenho Quatro Mulockzinhos Agora eu vou pegar mais Mulockzinhos Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Eu acho que eu devo ter dez No deck Eu acho Com esse aqui, né? Vamos lá Bom, no próximo turno eu não vou poder jogar mesmo Então eu vou Vamos tomar dano nisso aqui É que tem eles zero barra três Aí eu não consigo bater Eles Olha o chit Aham, chit Ver Ver Uh 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 Oh Oh Ok Eu sei que você vai jogar Piranha Oh Três Três Rapaz Quatro Mulocks Só preciso de mais seis Eu tenho seis Eu tenho seis Ah, filha Deixe que a dor fale comigo Vou fazer Vou ter que fazer uma coisa aqui Vou ter que fazer uma coisa aqui Gente, ó Por você Dá três aqui nesse aqui, véi Só uma sorte um vez em quando Nossa, deu dois aqui Nossa, um Nossa, onze Olha a minha vida É lá embaixo Nossa Sua tortura Sua tortura Continuará Eu me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei Minha lâmina Minha lâmina tá com sede Mate 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 Mas complicou, né, essa armadura dele Tá, pelo menos aqui, seis Beleza Tirar esse aqui primeiro Você controla esses onze aqui, né Nossa Ou vou ter um dinossauro E aí É E vou perder um Deles Olha isso Bravo, hein, filho Vou ter Perder o cinco, cinco Você quer que perca o cinco, cinco Mas não é bem isso que vai acontecer, não Peraí Vou perder só um deles Força nos mulock, rapaz Força nos mulockzinho Ah Esqueci da briga Vai sobrar aquele mulock Dá fé nas cartas De quatro de dano Vai na Sobra Dois 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 de dano Brinco É, rapaz Se dá dançar Aí Olha lá Mulock na cabeça de você Essa foi Essa foi Ali Você é nas cartas, rapaz Eu não tenho mulock o suficiente E eu preciso de mulock Preciso de mulock Mulock, vai Mulock, por favor Mulock, rapaz Já agora pelo menos conseguiu montar lá É Essa aqui foi lá Bateu na travessão Bateu no chão Bateu nas costas do goleiro E entrou Essa foi difícil Opa Opa Quatro, dois, um Eu só pegar mulock agora Eu peguei mais três mulock Zinho Tá, mas ele é futivo Meu caiaque Meu mulock Eles são futivos Você pode Pega aí Pega aí Rouba aí Rouba Vai Pega aí Pega aí Tu não é macho? Pega aí Pega Pegou? Não vai pegar nada Pegou nada Pegou os mulock Nada Agora não sei se esse aqui é dois de dano Será? Será magia, né? O que que era? Ah, ok Uma favela Uma favela Uma favela Cinco, seis, sete Sete Faltou só dois Combo Não tinha combo Vou tirar agora meus bichinhos de costume aqui Só preciso de mais um mulock Vai tocar em quem? Oh Olha que meta dela Que meta dela E aí, filho Eu queria matar você Mas eu não tenho combo Carta ali E aí? Russell Pode pôr aí, filho Vai, Russell Escuta um lacario Olha que bacana Olha que bacana Isso que é interessante 10 Aí eu põe isso aqui de novo Show, show, show Já viu que eu fiz uma besteirinha ali Mas tudo bem Mas valeu Deu muito dano ali Mulocks na cabeça, rapaz Mulocks Vamos de Mulocks Essa aqui foi sempre no jogo contra ela Acho que ela era de magia, se não me engano Contra fetiço Contra fetiço? Eu acho que se ela é contra fetiço Liris A maga selvagem Essa aqui tem cara de ser maldita É contra fetiço É, pôs isso aqui e vai para as cabeças É, isso é contra fetiço dela Vamos ver o que é A Sony e o Mísseo Arcano Vixe, eu tenho que tirar É o cara de custo 4 Não, dá para brincar aqui, sabia? Custo 4 tem aqui Não, não, não Fica vivo, pelo menos um Não deixa vivo esse bicho Certeza que não deixa vivo É, eu tenho que matar esse cara aqui Eu preciso matar esse cara aí Nossa senhora Meu, é tão ruim essa jogada aqui Porque só um desses, tá vendo? Caramba Eu tenho que tirar esse cara aqui Eu não posso deixar esse cara vivo Me ajudou um pouco, né? Eu acho que eu gasto dois desse Olha isso Deu certinho, né filha? São cinco, Moloques Puta que pariu Poxa Só que ele vai jogar Nossa Minha mão está feita Tudo bem que eu enchei de bom estilo Mas eu ia jogar dois desse Mas eu ia jogar dois desse Nossa Ainda bem que ele não atacou Porque eu tenho que matar essa carta Ok, vamos lá ver Vamos ver Primeiro tem Meus blocos a mais Mas não tem Vida Nossa senhora Eu não vi Nenhum daqueles ia custar Nenhum daqueles Não tem Essa mesa toda, né? Talvez eu tenha troque por isso aqui, viu? Nossa! Tem que matar esse cara aí Seguinte, vou pôr isso aqui Meu Deus Meu Deus Não Eu sinto ao Senhor É que custa sim, ele custa pouco, tá vendo? Ele vai enchendo minha mão, enchendo minha mão, enchendo minha mão Meu Deus, ao Senhor do Pobre Nossa, que bom Seguinte, vou fazer isso aqui Costum tem? Não Outro Boa Mas foi bacana isso aqui, né? Foi bacana isso aqui Agora preciso de uma carta mais forte aqui pra poder ter uma... Ai, dando mágica, serviço custou um a menos Nossa, nenhuma possibilidade dessas aqui são boas Vamos de Murloc Vamos de Murloc até o final De Murloc Se eu quero transformar tudo, é uma boa carta Aquela carta lá Quando transformada, então vou ter Murloc Eternamente Murloc Minha mão fica sempre girando só É bom isso aí, viu? Excelente aqui, ó Tô no 4, 4 A gente tá com os Murloc aqui Esse aqui é o de... Deixa eu ver como esse cara vai fazer, né? Tá, vestida Vamos ver o que temos aqui Evaporar Outro de 8 Legal Evaporar, adeus Aqui eu tô lá com mais um... O de vida A mordinha dele já foi pro saco Boa 3, 4 Tem bastante dano aqui na próxima Tem bastante dano aqui na próxima, hein? Vou controlar a mesa dele aqui Consiga 2 mais 2, você custa 1 mesmo pra cada Murloc Sob seu controle Legal esse aqui, hein? Faltou só um detalhezinho aqui Faltou só um detalhezinho aqui Uh, isso não é muito bom não Ah, 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 ah Vamos lá! Só de 2x2 pra todos os meus sacaios, né? Ai, doeu até o dente agora Será que... Peraí É isso mesmo Só zero, né? Um Se eu jogar isso aqui Tá certo, se eu pôs aqui vai ficar zero, né? Zero Aí Vixi Olha quanto de dano que tem aqui na mão Olha só quanto de dano Dá pra brincar? E trocar? Não, né? Eu tenho 10 Tenho 20 Tenho 30 e pouco Ele vai tirar 27 agora É, porque é 27 E nem usei aqui É É Não tinha como tirar 27 Nossa, ainda tinha como... Ainda tinha como fazer uma brincadeira aqui com ele Né? Muito dano aqui Foi bom Eu preciso de uma passiva pra ter mais vida Pra eu poder ter mais sossego Pra ter um pouco mais de liberdade Pra ter um pouco mais de liberdade Se não... Aqui seria interessante, ó Desculpa uma carta, sobrecarga de 1 Comprei duas cartas É que eu tô com bastante Mulock aqui, né? Não tô sentindo mais falta dos Mulockzinhos Bem que isso aqui vai dar um pudro adianto, né? Pô, eu vou pegar mais Mulockzinhos 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 Só pra... Bate dá mais 3 de vida assim Deixa eu ver... De dano Nossa... Eu vou ter que ser muito Overpower com esse deck aqui Hum... Será sem olhos Ainda bem vem uma boa combinação aqui, ó Não, não, invoca uma cópia do Macaio Ah tá, eu só caí do curso 3 dele Tem que ser muito, muito rápido aqui, gente Preciso ser rápido aqui Vai voltar pra mão dele Vou pôr isso aqui só pra poder queimar a carta, tá? Eu pôr o tempo 3, 3 Zero Puta, não é bem que eu tiro essa... Vou ter que segurar essa carta ainda Cacete 3, 2 3, 2 Ah, eu posso tirar essa aqui? E na outra eu tiro lá Eu vou pôr aquele 4, 2 dele aqui Ok Ok Vamo lá Agora eu tenho que pegar o meu... Eu tenho que... Filha! Nossa senhora! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Agora é questão de saber contar de dano, né? Tem que pôr isso aqui Mas se ele tá aqui, isso aqui mesmo Nossa! Nossa! Você não tem dano em área? Tem? Dá 3 Dá 34 Não tem bicho pra você matar Só bater aqui Foi boa Boa, bom, bom, bom Vamos lá Nossa! Posso até dar uns... Uns raios pra poder desolar o barco Cara! Vai dar pra ser trouxa aí, ó Pronto! É, Seromante! Essa aqui você... Não aguentou, né? É, Seromante! Vamo lá Vamo lá Depois que o herói atacar, receba um pistol de mana 1 mais 1 para cada chefe de derrução nessa sessão Eu tô com tanta mulhoca aqui Vamo lá Continua com os mulhoca Ah, essa aqui mesmo 8, Chefão Rei Fumbalumba Rei Fumbalumba Ele controla a mesa Deixa eu ver como eu me viro com esse cara Bom, gente Era pra chegar aqui no final dos chefes Depois das 17 eu cheguei Agora você vai ganhar? Aí Já é diferente É isso aqui Rei Fumbalumba Ó Isso aqui Enchei minha mão com esses bichinhos aqui Mas ele tem dano em... O que esse cara tem? Encontre um baú do tesouro É isso aqui Vai ter que ser muito baú... Overblaster Destrua! Peque o tesouro! Eu vou lá pelo tesouro! Eu vou lá pelo tesouro! Vamo lá, eu consigo Vamos lá Vamos lá Eu vou pra cabeça assim, sabe? Vou transformar isso aqui num... 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 Um outro bicho lá Obrigado! Boa! Já seguro menos dano Quando o inimigo atacado sou seu herói Pô, peraí! Ele não contou com isso aí não, filho Ah... Isso não tava no script Não Isso não tava no script não Né? Isso não estava no script Bem que no próximo turno eu já tiro ele, né? Olha que sacanagem, meu Que sacanagem 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12 Uh... Tô tomando um nabo O que esse bicho é? Causa dano Pensei que eu ia tomar dano Aí eu ia ficar muito puto, né? Pronto Pronto 5 10 Mais um 7 Eu não vou tomar 6 de dano, né, meu? Não, eu não vou tomar 6 de dano Eu vou pôr o Mulock aqui até dizer chega Mulock, Mulock E aquela carta não é pra ser jogada Aquela carta ia precisar pra matar o chefão Eu fiz besteira, gente Eu fiz besteira, gente Eu fico com isso Ó, foto barra 6 Próximo Mulock, pô, enche a mão de Mulock Seu feitiço Eu não tenho feitiço, filho É, 50, né? Mas eu tô lá pra te lascar Eu não vou invocar sobre o que não, gente Aqui Como que é? Na cara Na cara dele Eu tenho letal na próxima Se eu não fizer manhã Não Deixa eu ver Vamos ver o que ele vai fazer comigo Como que é? Você faz vela ficar com muita raiva? Eu não vou jogar vela não, por favor Aventureiro Ai, se for vela Filho! Não! Anda! Então, vamos lá Vamos lá Mulock aqui Como quiser Eu ganhei! E aqui, foi Mulockinho Mulockinho ganhou O Rei Fumbaluma O Rei Fumbaluma tomou Bom, é isso, gente Deu certinho Deu uma raiva Mas eu consegui Matê ele pela segunda vez Tá vendo aqui, ó É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Deixe seu joinha Seu likezinho aí Se for do Youtube, no Facebook Se for curtir e vai Até a próxima, gente E foi, ó O segredinho do Xamã lá Mulock, Futividade e Fé nas Cartas É isso aí, pessoal Valeu!